Coríntia Zero, segura aí, a Globo vira e mexe, mexe com você, quando você, tudo a ver. Oi? Raquel. Raquel, e o primeiro passo para sua vingança. Pô, garota, por favor, não consigo viver sem você, você tá aqui comigo agora, é um sonho. Será que não é um pesadelo? Mulheres de Areia, hoje, depois de Corinthians e Palmeiras. Tudo bom, Chris? Não é não? Kaiser Bock, por favor. A Kaiser está lançando uma cerveja diferente. Kaiser Bock. Avermelhada, mais encorpada, um pouco mais forte, perfeita para tomar nos dias frios. Garçom, garçom, garçom! Kaiser Bock. A cerveja especial do inverno. E se faltar Coca-Cola no fim de semana? Churrasco amanhã, toda aquela gente. Os meninos com quatro amigos para jogar videogame. E o namorado da Marina? Aquilo toma Coca-Cola como louco. Almoço de domingo. Sogro, sogra, mãe, avó. Sem Coca-Cola, vira um Deus nos acuda. É, vai dar. Fim de semana tem que ter Coca-Cola. E se os vizinhos aparecerem? E você vai deixar faltar Coca-Cola no seu fim de semana? Compadre, você viu o Pique São João? Uai, compadre, não estou sabendo nada. Uma maravilha, senhor. Então explica. Você aplica um tantico por mês a modo de concorrer a quatro prêmios de mais de seis bilhão todo ano pela loteria de São João. Você ainda concorre uma bolada mensalmente? E se você não for sorteado? O dinheiro volta com o giz no final do plano, uai. Então toca para Itaú que eu também quero fazer um sorriso. Quem está tremendo? Pique São João. Mais uma maneira emocionante de juntar dinheiro. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Moro País tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Tem carnaval Use Raider e dê séries para os seus pés O absoluto ganha mais espaço Ômega Suprema Para você que quer mais Suprema CP E Suprema GLS Ômega Absoluto Futebol 93 Campeonato Paulista Oferecimento Itaú Todo dia um banco melhor para você Raider Dê férias para os seus pés Use Raider Chevrolet Líder em injeção eletrônica de combustível Kaiser Uma grande cerveja E Coca-Cola Patrocinador oficial da Seleção Brasileira Intervalo de jogo no Morumbique Jogão em Palmeiras 1 Corinthians 0 O Coríntico